E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Warface, pessoal. Eu descobri, eu percebi, aliás, que vocês gostam bastante do jogo e eu estou me divertindo fortemente jogando essa bodega aqui. Então eu falei, ah, vamos trazer mais vídeos pra molecada, vamos ver se eles gostam e tal. Ai, ai. Vocês falaram que eu só tô jogando bem porque eu tô nas primeiras partidas e que a gente ganha umas armas apelonas e é por isso que a coisa estava fluindo tão bem. Mas que na verdade eu vou só ver o jogo de verdade quando eu chegar nos níveis mais altos, né? Opa, já começamos matando ali o primeiro ali, velho. Nossa, primeira eliminação no jogo. Beleza, vamos continuar avançando aqui, vamos tentar acercar o cara nas bases deles pra ganhar terreno. Ganhar terreno é o segredo desse jogo aqui. Ih, moleque, deu ruim, 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 deu ruim. Brasinha maldita ali e chegou ali já deslizando, né, velho. Eu sou sniper, eu tenho que ficar mais de longinho, mais de longinho. Mas eu não gosto, eu gosto de dar uma ruxada pra cima da galera, ver o que acontece lá em cima, lá no terreno, lá onde pega fogo, né, velho. Que é que é legal mesmo. Sai, camper de esgramento. Uma graneta ali. Ih, ferrou, ferrou, errei. Ih, caraca, mulher, que respawna, mano. Tô jogando mal, tô jogando mal, pessoal. Comecei mal essa partida aqui, normalmente eu começo um pouco melhor. Realmente, talvez, é o que vocês tenham falado, né. Também me falaram que eu tô no nível muito baixo, eu preciso dar uma ruxada pro nível 10. Então eu vou dar uma focada no jogo aqui pra ver se a gente consegue dar uma ruxada pra uns níveis mais competitivos, né, velho. Me disseram que não é à toa que eu tô ganhando tudo, que eu tô matando todo mundo. É que só tem Zé Ruela jogando comigo. Olha, quer saber, eu vou jogar de médico um pouquinho, porque os caras tão aquado lá na base deles e a gente tá indo pra cima e a gente tá se dando mal, ó. Eu morri pra caramba porque eu tô indo pra cima, eles tão chegando, deslizando e tão tendo a vantagem de não ter distância, né, velho. Olha o magrinho ali chorando. Ai, caralho, que mentira. Não chora, magrinho. Não chora, moleque. Vamos lá pra cima dos caras aqui, ó. Tem um aqui. Opa, peguei um aqui e tem outro aqui, ó. Vamos lá, peraí, peraí. Opa, opa. Cadê minha granades? Cadê minha granades? Joga granades aqui, rapaz. Mas beleza, consegui jogar granada ali. Vamos dar a volta aqui no mapa, porque ali eu já tô bem entregue. Tranquilo, joguei a granada errada porque eu demorei muito pra jogar. Opa, levamos mais um. Tranquilo, opa, tem outro aqui. Vamos levar, levamos outro, moleque. Moleque, ó o bicho vindo, moleque. Vamos chegar por aqui agora, hein. Vamos chegar por aqui agora, ó. Já vou chegar por aqui. Eu devia ter usado meu kit médico nessa bodega. Vamos matar outro que tá paradão aqui na base moscando. Ih, caralho, tem inimigo atrás ali. Ferrou. Ferrou tudo agora, mano. Ai, caraca, moleque. Demorei, mas morri. Beleza, 6 barra 4. Vamos tentar avançar fortemente para cima dos caras. Eu tenho que lembrar também, eu tô com o médico, velho. O médico, ele tem uma vantagem de reviver seus amigos. Opa, morre mais um aí, garoto. Detalhe, pessoal. No último mapa eu falei que essa shotgun era bosta. E todo mundo me falou. Patifa, essa é uma das melhores shotguns do jogo. Cala sua boca, seu noob do caralho. Eu falei, eita porra, eu não sabia, velho. Ai, cacete. É minha granada, não matou ninguém? Não matou ninguém, que bosta. Que bosta, me dá raiva. O carinha, ele é mais lento. Então, beleza, eu tô me acostumando com a velocidade do personagem. Mas a velocidade de troca de arma, de arremesso de granada ainda me maltrata um pouco. Eu gosto de jogar a granada assim, no meio da treta assim. Eu não gosto de ficar muito recuado para jogar a granada, não. Eu gosto de ir para cima, jogar a granada e só colher os frutos depois, moleque. E eu já morri de novo, velho. Eu tô jogando mal. Tá dando desespero essa partida. Vamos lá, vamos correr. Meu time tá ganhando? Meu time tá ganhando. Ganhou o terreno é porque tá ganhando, né, moleque? Mas o foda é que eu não estou conseguindo ajudar muita equipe. Não estou... Eita porra, é inimigo isso aqui, rapaz. Caraca, mano. Ai, ai, ferrou, 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 velho. Caramba, era inimiga essa bodega ali. O cara do meu lado correndo comigo, azulzinho, uma cor tão passiva, né. Eu falei, é amigo. É amigo caralho. A gente só vê que é amigo nessas horas mesmo, né, rapaz. Ô, filha da mãe. Morre, filho de uma rapariga safada. Morri de novo, caralho. Eu tô jogando muito mal, molecada. Ah, que desespero. Mas pelo menos vocês não vão falar. Ó, partida, só coloca a partida que ele vence. Aí, ó. Tô colocando uma partida que eu tô jogando mal pra cacete, velho. Eu vou parar com essa mira infernal também. Aqui com a doze é só hip shot. Fudeu. Corre, molecada. Corre, que o bagulho tá louco aqui, tio. Voa granada em mim aqui. Beleza. Vamos dar uma fatiadinha por aqui. Calma, com calma, com paciência. Tranquilo. Granada ali que vai pegar alguém, certeza. Enquanto isso aí, a gente corre por aqui, meu Deus do céu. Ferrou. Ah, que camper. Sem vergonha, hein, velho. Com prazer, moleque. Com prazer, moleque. A galera já tá ali, ó. Ele tá aqui, ó. Tá aqui. Alguém pegou? Alguém pegou o filho da mãe. Beleza, molecada. Vamos lá. Corre por aí que eu vou dar a volta por aqui, ó. Já peguei um e, porra, morri pro segundo, velho. O jogo não tá fluindo. O jogo não tá fluindo. Eu não tô conseguindo fazer nada, mano. Tô triste, tô triste. Tô triste. Essa não é nem de longe minha melhor partida. Mas, enfim, ó. Só pros caras não virem falar. Pati, agora vocês vão poder falar que eu sou o nome mesmo. Porque nessa aqui eu vou jogar mal. Vou jogar mal. Eu tô jogando mal pra cacete. Não tá dando. Não tá vingando essa partida aqui, molecada. Tá feia a coisa. Beleza, mais uma elimination ali. Roubei do meu parceiro é nóis. Vamos, grenades. Ih, vai vir por aqui, ó. Vai vir por aqui, ó. Ai, filha da mãe. Esses caras... Eu tenho que começar a pegar as mentes. Pegar esses caras deslizando, velho. Essa técnica é a que os caras mais usam no jogo, pelo jeito, né? Pera aí, então. Deve ter que fatiar aqui pela direita, ó. Vamos lá. Ai, caralho. Foi deslizado na deslizada, mano. Que coisa foda isso aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Beleza, já respawnamos de novo. A espingarda é maneira, não é ruim, não. Vamos correr por aqui. Tranquilo. Cobriu ali tranquilamente. Fechou. Jogou uma grenades aqui. Beleza, eles vão voltar pra ali. Ela vai estourar, provavelmente, daqui a pouquinho. Vai pegar alguém? Não pegou ninguém, velho. Ah, corno. Vem com essa, não. Ah, você também não, rapaz. Vamos lá. Recuperada, recuperada, ó. É por aqui agora. Vamos ver se eu pego alguém. Opa, amarrou. Ih, caralho. Beleza, matei três. Matei três antes de morrer. Tá valendo. Tá valendo. Quanto que tá no placar ali? Dezessete, três. Beleza. Oitenta e dois e setenta e três. Vamos lá melhorar esse frag. Que dá pra melhorar esse frag, moleque. Vamos lá. Beleza, eliminou mais um ali. Ih, caralho. Aquilo ali vai dar ruim. Aquilo ali vai dar ruim, caralho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Recorre, recorre, recorre. Beleza. Pega a granadinha aqui, ó. Joga aqui, ó. Tranquilo. Vai ter outro que vai vir aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Falei que ia vir aqui? Opa, você não vai fugir não, rapaz. Que que é isso? Tu tá maluco, Lesk? Explodi. Mas beleza. Tá indo bem. Tá indo bem, caralho. Ó o Jason Bloomer ali xingando. Fica bravo não, Jason. Fica bravo não. Vamos dar uma volta maluca aqui. Vamos por cima de doze. Quem já vai por cima de doze, moleque? Aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei caindo do céu ali como um anjo, mano. E morri de novo. Puta merda. Beleza. Melhor do time. Time ganhando. A coisa tá boa. 90 e 86. Vamos continuar insistindo nessa parada, velho. Eu quero ganhar. Quero pá logo nesse jogo. Quero ir pro nível dos profissionais. Essa Claymore é nossa? Essa Claymore é nossa. Tranquilo. Vamos por aqui, ó. Beleza. Agora vai ter inimigo pra caramba aqui. É só esperar. É só esperar que eles vão vir. É só esperar que eles vão vir. Vem mais um. Vem mais um que eu tô ligado que tem aqui. Não tem não. Não tem não. Mentira. Joguei a granada ali. Voltei. Recuei. Patei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ferrou. Ferrou. Ferrou que tá vindo granada aí. Nessa bodega, mano. Caraca. Ele, né. Eu atraí a visão dos caras. Porra. Beleza. Vamos fazer um rushzinho aqui de leves. Opa. Beleza. Derrubaram mais um. Vamos lá, garoto. Vai ter cara ali, ó. Sabia. Ai, meu Deus. Olha que ele roubeu esse cara. Beleza. Puta merda. Explodiu a granada no meu pé, velho. Caralho. 24 barra 17. Essa partida foi ruim, hein. O time dos caras tem um ali que tá 37 e 21. Aquele cara ali. Manda bem. Eu tô jogando mal. Vamos já chegar aqui, ó. Já sei até onde eu vou jogar granades ali. Ali tem um vacilo ali, ó. No chão. Beleza. Dei hitmark. Aceitei a granada em alguém. Então tem cara por aqui, ó. Opa. Explode ele. Beleza. O outro tá vindo por ali. Vamos se esconder um pouquinho. Caraca. Me protejam, filhas da mãe. Ih, eu nem sei que foi isso que eu joguei, cara. Era pra pegar o kit médico que eu peguei o bagulho errado. Beleza. Aqui eu quero me rilar. Quero me rilar. Tranquilo. Se rilei. Se rilei. Beleza. É nóis. Vamos lá pra cima. Opa. Ah, filha da mãe. O cara me deu um headshot naquela arminha dele ali. Tá tudo bem. Vamos continuar indo pra cima ali. Os caras tão cobrindo por essa área. Beleza. 116 a 109. O placar tá apertado. O tempo tá acabando. E ferrou. Tô levando o tiro aqui. Nem sei da onde, velho. Vamos dar aquela camperadinha de leves assim. Oh, filha da mãe. Caraca, velho. Toda hora eu tô trombando esse Jason Bloomer. E o cara é muito ogro, mano. O cara é muito ogro. Vamos por aqui agora. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa por aqui. Beleza. Movimentação foi maneira. Me movimentei. Aleatoriamente. Toma. Atira no pé, rapaz. Voou. Voou. Agora é outro. Vai. Voa. 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 Filha da puta. Voa. Filha da puta. Voou. Outra ali. Voou. Outra ali. Beleza. Morri. Tranquilo. Recuperei minha posição ali de 29 barra 20. Caralho. O tal do Jason Bloomer joga aqui é um absurdo, moleque. Olha aqui. Filha da mãe nas costas. Boa, garoto. Espingarda na cara. Na cara, moleque. Vamos dar a volta por fora aqui. Tranquilo. Por enquanto, o terreno tá limpão. Beleza. Granades ali, porque senão vai dar ruim. Deu hitmark, moleque. Não só deu hitmark, deu eliminação nessa vodega. E eu morri pro outro ali, filha da puta. Rubisvaldo. Rubisvaldo, sua avó, rapaz. Vamos dar mais uma volta a correr por cima. Link pra download na descrição, pessoal. E se você quiser jogar esse jogo a 1080p assim como eu. Não se esqueçam que vocês são de uma máquina da First Place da Rocket. O link também tá na descrição caso você queira um PC zica da balada aqui nesse aqui. Caraca, moleque, louco. Beleza. Tem outra aqui atrás. Não, não tem. Tranquilo. Limpei. Me escondi, rapaz. Socorro. Socorro, moleque. Ó o monstro vindo, moleque. Olha o monstro chegando aí, rapaz. Opa. Ai, ai, ai. Não. O Jason Bloomer, não. É muito azar trombar esse cara de frente, né, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos correr por aqui. Ó os caras falando que o cara tá de hack. Não tá, não. O Jason Bloomer só joga bem só, molecada. Para de chorar. Para de chorar que fica feio. Para de chorar que fica mais feio. Vamos deixar um cara levar um time inteiro, não. Porra. Porra. Morre, filha da mãe. Escorre. Escorrega para cá. Beleza, fatiou. Peguei mais um aqui. Da hora. Vacilou, morreu. Morri. Beleza, tá valendo, tá valendo. Invadiu uma base dos caras. 34, 23, 149. Falta um kill só nessa bodega. E é assim que vamos terminando mais essa partida. Para quem fala que eu sou noob, toma essa. Link para download na descrição. Muito obrigado por terem assistido vídeo até aqui. Obrigado por estarem dando continuidade a essa série. É a vontade, o like e o view de vocês que me faz continuar trazendo Warface, pessoal. Muito obrigado. Melhor do time, Battlefield novamente. Um abraço do Patife. Até a próxima e valeu.